A concorrência tentou, o voz discreto se deu mal Quem mandou feitar, a Mandela desentrada O senhor e cola, o Lucha que atocou O Conde se reuniu lá na Mandela desentrada Com as camisa de força, porque não vai sair louco A corra não é dela, tudo A Mandela passa todas as homens lá Ou não vai entrar nela, mas desprego pra morrer Rádio Mandela é assim, é o safadinho, safadinho Safadinho, safadinho A Rádio Mandela é um festival de festival de festival de perereca E aí